E vamos continuar a nossa saga de configuração do novo PC aqui do TechZoom. Fala Techers! Hoje eu quero mostrar para vocês como configurar o WSL para você criar um ambiente de desenvolvimento baseado no Linux aí no seu Windows 10. Então tem alguns detalhes bem importantes que eu quero falar para vocês. Tem algumas configurações, alguns requisitos para que você também consiga fazer a mesma coisa que eu vou mostrar neste vídeo aí do outro lado. Por isso é importante que você siga todo o passo a passo que nós vamos ver a seguir. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é a versão do seu Windows aí instalado no seu computador. Para fazer isso é só clicar na tecla Windows ou Win e depois no R. E no campo Executar, digitar WinVer. Ele vai abrir esta janelinha aí que vocês estão vendo que mostra a versão do seu Windows. É importante que ele esteja pelo menos na versão 2004 para que você consiga instalar o WSL. Caso ele não esteja nesta versão, é possível atualizar através do link que eu vou deixar aí embaixo na descrição, onde você vai direto para o site da Microsoft e faz o download da atualização. Outra informação ou questão muito importante é que você precisa habilitar a virtualização na BIOS da sua placa-mãe. Eu não tenho como mostrar como fazer isso, porque cada fabricante tem uma BIOS específica para aquela placa que ela comercializa. Então é interessante que você pegue o modelo da placa-mãe que você use, pegue também a versão da BIOS que está instalada e procure no site da fabricante como realizar a configuração. Agora o que a gente precisa fazer é habilitar o Hyper-V no Windows, que é a parte de virtualização e também o subsistema que faz o Linux rodar dentro do Windows. E para isso é super tranquilo. Você vem aqui no menu Windows, começa a digitar recursos e ele vai aparecer a opção ativar ou desativar recursos do Windows. Você entra nesta configuração, ele vai abrir esta janelinha e aqui nós vamos habilitar o Hyper-V, que é só descer que você vai ver aqui. Clica no sinalzinho de mais, porque é importante que você habilite todas estas opções. Esta opção plataforma Hyper-V só vai aparecer se a sua placa-mãe lá na BIOS estiver configurada, como eu falei anteriormente. Depois a gente desce em subsistema, procura subsistema do Windows para Linux e habilita também. E agora é só clicar em OK. Ele vai fazer aqui algumas configurações, vai habilitar tudo isso e depois que ele configura tudo, ele pede para reiniciar o computador. O próximo passo é definir o WSL2 como padrão para o Windows, porque ele instala a versão 1. Então a gente vai deixar a 2, que é melhor. Então para fazer isso, você precisa abrir o PowerShell, que é o terminal do Windows 10. Ele precisa ser executado como administrador. Então é só clicar com o botão direito e depois executar como administrador. E aqui na linha de comando, você vai digitar WSL espaço traço traço 7 default ou default version 2. Opa! Versão 2. Esse microfone fica na frente e às vezes atrapalha. Então aqui eu estou definindo que eu vou usar o WSL2 como padrão aqui dentro do meu Windows. Digitei este comando, que também vai estar aí embaixo na descrição, e dou Enter. Se não aparecer nenhuma informação de erro, não der nenhum erro, quer dizer que está OK. Você fez esta configuração completa. Agora o que a gente vai fazer é fechar o PowerShell, pode fechar, a gente não vai usar mais ele. Ir na lojinha do Windows, que é a Microsoft Store, e baixar o Ubuntu ou qualquer outra distro Linux que você queira. Então aqui você digita Linux na pesquisa. Ele vai trazer todas as distribuições disponíveis. No meu caso, eu vou escolher a Ubuntu 2004. Vou clicar nela. E aqui eu vou pedir para ele realizar a instalação. A instalação vai levar aí alguns segundos, alguns minutos, porque são 440 MB. Então demora bastante. Aqui está indo rápido, porque eu estou com uma fibra sensacional. Nunca imaginei que a fibra ótica ia fazer tanta diferença assim, mas fez. Mas aí no seu caso, se você estiver em uma conexão ou em uma banda larga normal por cabo e não fibra, vai demorar. Não leva isso aqui como padrão, não. Fez isso, é só clicar no botão iniciar. Ele vai abrir um terminal aqui do Linux, do Ubuntu, e vai começar a fazer algumas configurações. Essas configurações levam aí alguns minutinhos. É coisa rápida também. E depois que ele termina, ele já cai no prompt para você digitar o usuário, definir o usuário que você vai usar como root dentro do Linux. Então eu vou pôr siloto e também vai pedir a senha. Daí você bate a sua senha aí. É importante que você não esqueça dessa senha, porque você vai usar bastante ela para configurar todo o ambiente de desenvolvimento. Viu só como é fácil e rápido, Tekker? O WSL facilita demais a vida para você poder ter um ambiente de desenvolvimento Linux, que é a melhor plataforma para fazer isso dentro do Windows. Nos próximos episódios desta série, eu quero mostrar para vocês como instalar e configurar o Apache, o MySQL, o PHP, o Laravel, o Node, e também algum NoSQL, ou NoSQL, depende aí de como você fala, não tem problema. E então, se você tem alguma sugestão de algo que você quer ver eu instalar, deixa nos comentários que esta é a sua chance. Eu espero que vocês tenham gostado deste TecCast. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!